E se vocês permitissem, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Flávio Basso. Sem nenhum tipo de tristeza, muito pelo contrário, com muita alegria, eu queria pedir aos irmãos de Caxias do Sul que cantassem comigo sobre o Sábio Jesus. Sábio Jesus Sábio Jesus Sábio Jesus Eu vou bater, eu vou bater e vou quebrar a tua janela Eu vou rolar com os bêbados pelas ruas imundas E eu sou do céu e 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 do Aonde você foi Me arranjo uma avenida forte E uma companhia na cama Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Eu quero ouvir vocês cantando Sobre o céu Cantando o mais alto Sobre o céu Sobre o céu de luz Sobre o céu Existe uma estrada Que me leva ao meu destino Existe uma placa Que me diz Que eu estou sozinho Sobre o céu de luz Toda a minha dispersa A dança das minhas lágrimas Sou o céu de luz A fumaça cinza das fábricas Que me dá Muito peso na alma É como se eu estivesse carregando Cem toneladas De desilusões Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Eu quero ouvir vocês cantando Sobre o céu de luz Cantando o mais alto Sobre o céu de luz Valeu! Sobre o céu de luz Sobre o céu de luz Muito obrigado, Caxias! Sobre o céu de luz 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 Amém.